Olá, muito boa noite pra você. Porto Alegre é uma das cidades brasileiras eleitas pelo governo federal para receber até o final deste mês uma leva superior a mil refugiados venezuelanos. Os imigrantes estão deixando o país devido a escassez de alimentos, inflação de 700% e também o colapso nos serviços públicos. Conforme anúncio do Ministério do Desenvolvimento Social na última sexta-feira, 500 imigrantes devem ser transferidos de Roraima para outros três estados até maio. Desde o início de abril, abrigos em São Paulo, Cuiabá e Brasília já acolheram 265 venezuelanos. Há mais de semana, prefeituras negociam com o governo federal em Brasília os preparativos para a recepção aos imigrantes. Este é o tema do debate TVE desta terça-feira. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade e o programa já está no ar. Lembrando que o debate TVE está sendo transmitido ao vivo em HD no 507 da NET e também no site da TVE. E para discutir conosco o assentamento de refugiados venezuelanos no Estado, estamos recebendo a professora de Direito, a advogada Laura Sartoreto e também a coordenadora do programa brasileiro de reassentamento pró-solidário, Karen Vapichovski. É isso? Isso, migrante. Ah, acertei. Muito bem. Bom, eu quero começar conversando com vocês a seguinte questão. O pessoal, quando soube dessa pauta do programa de hoje, me perguntou o seguinte. Cláudio, a gente já tem aqui os nossos problemas, né? O Brasil, como a gente sabe, não está lá essas coisas. A questão do desemprego, a questão da crise econômica. E aí a gente veio falando em receber os venezuelanos. É claro que a gente quer ajudar, a gente quer sempre ajudar. Mas será que nós não temos os nossos problemas para resolver, que estão meio complicados? E aí a gente começa recebendo outras pessoas. Será que a gente tem estrutura para fazer isso? Boa noite. Quem é que pode começar respondendo? Posso começar. Pode começar? Sim. Então tá, por favor. O Brasil, obviamente, como muitos outros países que nós chamamos emergentes aqui na região, ele há muitos anos firmou muitos acordos com as Nações Unidas de proteção para a população refugiada e também migrante. Então há pactos e marcos legais internacionais importantes de proteção que precisam ser observados, não só assinados, mas também efetivamente implementados pelo Estado brasileiro, que depois vai, em decorrência disso, acontecer nas comunidades, na sociedade. Esse fluxo venezuelano, ele é um fluxo que já está há bastante tempo acontecendo meio de uma forma invisível. O que está acontecendo agora é que isso está aparecendo mais dentro de uma fronteira específica na Boa Vista, em Boa Vista, em Roraima. Então esse impacto visual, ele está realmente causando um frisson nas nossas comunidades, um medo e tal e tal. É, exatamente, as dúvidas. Mas em termos de número, né, Laura, tu tem bastante apropriado essa questão do número, nós são 50 mil venezuelanos até agora identificados ou documentados, documentados não necessariamente com o seu status migratório definido, né? Mas são 50 mil para uma população de 200 milhões que nós somos. Nós temos território, temos políticas e serviços públicos capazes, sim, de acolher essa população, principalmente muito bem distribuídas no território nacional. Então, essa é uma pergunta bem frequente que nós enfrentamos, porque eu trabalho há 14 anos com o reassentamento de refugiados, então nós sempre nos confrontamos com esse questionamento das comunidades. Mas a gente vai trabalhando a comunidade, vai trabalhando que tem lugar para todo mundo. Então, o mundo é bem grande, o Brasil é um super país de tamanho continental e o que nós temos que fazer é trabalhar as comunidades para que esse impacto seja o menor possível e que possam ser absorvidos, essa população que é, esse programa de interiorização do governo federal, ele é por adesão. Então, assim, nem todos os venezuelanos que estão na fronteira vão querer vir tanto para o sul, sudeste ou outros estados do Brasil, porque a intenção do migrante ou do refugiado é sempre voltar para casa. Sim, sim. Então, ele quer ficar perto da fronteira. Ele quer ficar perto da fronteira, não quer, é uma questão atípica ele estar passando para essa situação, não é? Exatamente. Essa oportunidade da interiorização, ela é uma oportunidade, uma possibilidade, não é uma obrigação e nem da parte do refugiado e tampouco das comunidades. Isso é uma relação, a interiorização é uma relação, é um programa federal que estabelece a relação de federação com o município, com o apoio do Estado. Então, ela é uma relação direta, organizada, é um programa. Então, depois, na sequência, eu posso comentar mais como é que funciona. Não, porque eu quero perguntar para a Laura, a gente falava lá fora do ar, Laura, a questão dos números que a gente tem aqui, dos migrantes, dos que vêm para o Brasil e dos que saem do Brasil. Esses números que você me apresentava lá eram muito interessantes. Boa noite, Laura. Boa noite, boa noite, Cláudio, boa noite às pessoas que estão assistindo. É bem interessante a gente colocar essa perspectiva numérica com relação às migrações no Brasil, um país formado por migrantes. Se a gente for ver, a gente tem o primeiro caso de migração forçada na nossa história, que foram os negros que foram retirados à força do seu território. Migração forçada, não tinha pensado nisso. É o caso mais, digamos assim, exemplificativo de migração forçada que a gente teve na história do mundo. Pessoas que foram retiradas à força do seu território e aqui prestaram um trabalho que construiu a base do Brasil e da população brasileira. Depois a gente teve, em função de políticas de embranquecimento, a vinda dos italianos, a vinda dos alemães italianos, dos quais eu descendo. Então, assim, do ponto de vista moral, eu acho impossível qualquer brasileiro que não seja índio puro se colocar contra a questão migratória. Porque nós somos um país de imigrante, já estamos agora nas gerações, digamos assim, seguintes. Do ponto de vista de pessoas que são migrantes hoje no país, menos de 1% da população brasileira é imigrante. Eu estava comentando com vocês ali, antes de começar o programa, que 14% da população norte-americana é imigrante. Em Trinidad e Tobago, um país minúsculo, 7% da população é imigrante. Nossa, é muita coisa para um país daquele tamanho. Para um país daquele tamanho, como diz a Karen, nós temos espaço, nós temos território, nós temos possibilidade de integração e, mais importante, os relatórios da ONU nos dão conta de que países que são mais miscigenados, com mais migração, eles tendem a se desenvolver mais rápido. Porque tu tem cultura diferente, as pessoas nem sempre vêm aqui só para, como dizem alguns, para pegar emprego, elas querem investir no nosso país. A população venezuelana, especificamente uma população com um grau de formação acadêmica alto, né? A gente tem que depois tratar, né, Karen, da questão de revalidação de diploma, porque isso impede que as pessoas exerçam o seu trabalho no nosso país. Mas com relação ao número, quando se fala em crise migratória no Brasil, para quem trabalha com isso, é uma questão assim... É uma questão assim... É o menor problema que a gente tem. É o menor problema que a gente tem. Claro, como nós estávamos falando especificamente do caso da Venezuela, o que ocorre nesse momento é que desses 50, 60 mil de pessoas que já entraram no nosso país, 99% delas se estabeleceram num estado específico. Sim. Em Roraima. Sim. Na cidade de Boa Vista. E isso faz com que o impacto para aquela cidade, para aquela comunidade seja muito grande. E aí, aquela cidade tem as suas queixas e parece que essas queixas se estendem para todo o país. São nacionais. São nacionais. São nacionais, o que é uma falácia, é. Claro. Então, assim, a gente tem que primeiro respirar fundo e ver que do ponto de vista da integração dessas pessoas, não haverá problema. Essas pessoas vêm para agregar. Essas pessoas vêm para... Primeiro ponto, né? É, vêm para tornar a nossa sociedade uma sociedade mais multicultural, mais tolerante, mais rica. Diversificada. Diversificada. Do ponto de vista jurídico, como a Karen disse, e eu sou advogada e o meu lugar de fala é o mundo do direito, o Brasil se vinculou a tratados internacionais que protegem as pessoas que são perseguidas. E quando eu violo uma lei ou um tratado internacional, eu sou um violador do direito. E se o Brasil não recebe, vai violar o direito internacional. Se devolver, pior ainda. Se devolver, pior ainda, porque o Brasil não pode devolver pessoas para lugares onde elas possam sofrer tortura, tratamento desumano ou cruel, né? Isso é um dos artigos lá, o artigo 33 da Convenção que protege os refugiados, a Convenção de 51. E nós temos normativas internas com aprovação da nossa nova lei de imigrações, que foi aprovada agora, entrou em vigor no dia 21 de novembro de 2017. que também prevê que em casos de crises humanitárias, o nosso país pode oferecer visto para que essas pessoas vivam no nosso país, em função dessas crises humanitárias que podem ser geradas por questões climáticas, violência generalizada, violações de direitos humanos, calamidades de grande monta. Então, assim, nós assumimos esses compromissos. Não, com certeza. Eu quero deixar claro aqui que, na verdade, eu fiz a pergunta por uma preocupação, justamente para a gente conhecer essa preocupação geral para quem justamente... a gente não tem dúvidas e não está a par realmente do assunto. E a preocupação é justamente para, por exemplo, a gente já tem os exemplos aqui dos senegaleses, dos haitianos e tal. E muitas vezes a gente vê, principalmente ali os senegaleses, nas esquinas, vendendo como ambulantes e tal. Então, a preocupação é que essas pessoas não acabem, por exemplo, não tendo esse espaço mais formal, mais digno, digamos assim, e não acabe muitas vezes acabando se envolvendo em trabalhos ilegais, em atividades ilícitas e tal. A gente tem essa preocupação com isso, claro? Nós temos essa preocupação, tanto quanto nós, sociedade civil, organizações da sociedade civil, que tratamos de fazer a orientação, de um acolhimento, de conviver também com eles, né? Nós estamos conhecendo um pouco mais da realidade. Todo mundo pensava assim, ah, nós temos esse imaginário de que quem vai trabalhar na rua como vendedor ambulante é porque perdeu o emprego, está assim numa fase ruim da vida, exatamente. Aí, conversando com os senegaleses, não é nada disso. Eles têm na natureza deles, né? A questão do comércio. Do comércio, claro. É, então assim, não tem nada de coitadismo, assim. Não, não, não. Mas muitas pessoas dizem assim que estão, né? Ai, que pena. Então, a gente vai oferecer e muitos aceitam trabalhos formais, né? Aceitam, mas assim, eles fazem o trabalho formal das 8 às 18 e às 18 e às 18 e 5 já estão lá vendendo as suas coisas. Então, é um pouco também dessa nossa pretensão de querer arrumar a vida dos outros, né? É. Então, ah, eu vou ver. Não, e achar que a pessoa não tem aquele emprego tradicional, bonitinho e tal. Então, a gente ouviu muitas coisas de autoridades dos municípios e dizendo assim, ah, mas eles têm um tênis muito bom, um celular moderno e tal. Então, eles não são coitados. Não, eles não são coitados, eles estão trabalhando. Não, e vieram muitas vezes países com conflitos, países com guerras, países com situações complicadas. Então, a sua própria, eles têm essa vocação migratória, os senegalês especialmente, né? Sim, sim. Então, assim, a motivação que os traz para cá, ela é diversa. O venezuelano, a questão do conflito, o colombiano, também conflito, o haitiano, a questão, né? Do terremoto, do terremoto. Então, assim, o que que interessa para nós que as pessoas estão aqui e nós temos que dar jeito delas. Temos que dar conta de garantir-lhes o direito, né? Que eles são sujeitos de direitos de políticas e serviços como qualquer um de nós. Eles estão em território brasileiro. Então, conforme os tratados, nós... Sim, sim, sim. Né? A gente... Não, e os números também, não só se a gente olhar assim os números aí. Não, não é tão assim. Zero, menos de 1%? Menos de 1% da população brasileira é imigrante. Se a gente está lá de refugiados especificamente, a gente tem cerca de 9 mil refugiados no Brasil reconhecidos. Simplesmente não é nada. Numa população de 200 milhões. Se a gente compara, por exemplo, os países que recebem mesmo refugiados, que são Paquistão, Irã, a Turquia... Países bem menores. Países menores e países com situações, digamos assim... Mais complicadas. É, econômicas mais complicadas que a nossa, o Brasil não tem uma crise migratória. Ah, é verdade. Nós comentávamos lá. Muita gente fala, erradamente, nós concluímos aqui, se fala numa crise migratória, né? Num problema crônico. Surto, a gente já ouviu falar em surto. Como se fosse uma doença. Como se fosse uma doença. Exatamente. Gente, não é para tanto, né? Não é para tanto. Por favor, os números estão aí para dizer que não é para tanto, né? Não, é claro que, como a Karen menciona, e o trabalho da Karen é bastante importante nisso, é importante que a gente estruture uma rede de atendimento e que a gente possa tirar essas pessoas de um lugar ou tentar fazer com que essas pessoas não fiquem todas num mesmo lugar. aí sim, obviamente, talvez em alguns momentos super... causando uma superlotação de serviços públicos. Então, esses processos, essas técnicas de interiorização, elas são muito importantes até para que a população não se volte contra a migração. Sim, para a gente esclarecer exatamente isso, né? Ou seja, para esclarecer bem, não vai chegar um número enorme de pessoas no mesmo lugar, né? Não, a ideia é que não seja. Que não seja. Que não seja. Então, tem um programa federal que faz desde a questão do check-up médico, tem as vacinas, tem todo um atendimento primário de saúde, depois tem também noções de português, noções de orientações sociocultural. Então, quando essas pessoas vêm, elas entram no avião para vir para a cidade, já tem uma nominata, né? Então, vem no avião da FAB com... Essa estrutura toda montada, me falava antes, pelo Exército, né? Exército, Nações Unidas, Agência da ONU para Refugiados. Ali temos vários serviços, inclusive da minha instituição, Serviço Jesuíta Migrantes Refugiados, que é um serviço que, desde janeiro deste ano, está aberto em Boa Vista para fazer esse atendimento, esse primeiro atendimento também. Então, é uma força-tarefa que existe lá, inclusive agora, sexta-feira eu estou indo para a Boa Vista, exatamente, para conhecer a operação lá dos jesuítas, do Aquinuri, todo o entorno, como que funciona, até porque quando chegarem aqui, a gente já saber, né? Mais ou menos, o perfil dessas pessoas. Então, assim, esse contato Federação-Município, ela está sendo construída, então, nós da Sociedade Civil vamos ser o apoio, na Sociedade Civil eu digo até as universidades, todo mundo que tem a ver com o tema, ele vai ser chamado, convidado a trabalhar nessa força-tarefa. Mas, assim, o ente público vai ser Federação-Município, que vai haver o quê? Um convênio, né? Então, o Exército traz, essas pessoas colocam no avião e quando chega aqui no município é a responsabilidade do município. Eu achei interessante a participação do Exército nessa situação para ele organizar, né? E da estrutura também. Da estrutura, porque hoje, sem a Defesa Civil, que ela é acionada conforme catástrofes e tal, temos um sistema de defesa civil no Brasil, hoje o Exército é a estrutura mais bem preparada, inclusive o general que dá conta, que é o coordenador dessa operação lá, ele é treinado, ele é especializado em logística em armar toda essa estrutura que vai desde hospital de campanha, não só hospital do Exército, mas eles estão equipando hospitais e postos de saúde locais, que vai ficar tudo lá, né? Vai ficar todos os equipamentos comprados para esse... Que tem um recurso muito importante nisso, né? Tanto do Exército, mas esse recurso vem do Ministério do Desenvolvimento Social, MDS. Então, é Casa Civil da Presidência, Exército e... MDS, Casa Civil, Exército e outras, Ministério da Saúde, entidades também. Então, tem organismos internacionais, que eu sei, a Cruz Vermelha já está se instalando, o Médicos Sem Fronteiras, o Rotary, o Acnur já está lá desde o início da operação, tem o Serviço Jesuíta. Então, estão se agregando vários, porque é muita gente e muito serviço para fazer. Sim, a atenção principalmente da saúde, né? A saúde é importante, porque quando eles já vêm, eles já vêm com um histórico já, uma carteira de vacinação, por exemplo, né? Então, a gente já vai ter, quando chegarem na cidade, a gente já vai saber, a estrutura do município já vai saber o perfil socioeconômico dessas pessoas. Sim. Então, elas vão ter um tempo para o quê? Para ficar num abrigo, que a Prefeitura deverá fazer a gestão desse... Exatamente. ...e disponibilizar por um tempo e nesse tempo vai acontecer a procura por emprego, a preparação para o mundo do trabalho. Então, tem uma série de ações. E a gente tem um perfil assim, por exemplo, são famílias, são pessoas isoladas, tem crianças vindo para cá junto também? Tem crianças, tem bastante crianças. Por que exatamente a crise na Venezuela? Ela compreende desde a comida, a falta de comida, medicamentos. Então, a gente assiste todo dia vídeos de pessoas que fazem o vídeo lá nos hospitais e mandam para a gente, que nós temos uma rede de instituições, tudo no WhatsApp, que hoje em dia é tudo isso. Para se comunicar, claro. Então, a gente recebe informações... Usa tecnologia para... Usa para ter em tempo real, inclusive, nós... Essas informações. Essas informações. Então, essa rede de venezuelanos já instalados aqui em Porto Alegre, região, ela é uma rede muito importante. Nós também já identificamos lideranças dessa comunidade venezuelana para ajudar o município, o Estado a fazer essa integração local. Então, é um movimento muito bonito, né? Então... Pois é, se a gente pensar bem, vamos falar assim do ponto de vista, né? De ajudar, né? De poder contribuir para pessoas que não têm a menor culpa do que aconteceu, né? E a situação, às vezes, muita gente não sabe a gravidade da situação. Uma inflação de 700%, a gente já passou por uma inflação aqui agora, faz tempo que isso aconteceu, mas eu me lembro ainda, é uma questão terrível e a questão da alimentação... Falta de desabastecimento. Da fome, desabastecimento, né? As pessoas realmente, e como a Karen estava mencionando, são famílias que estão vindo. O que acontecia? No início dessa crise na Venezuela, o que acontecia é que essas pessoas, essas famílias, elas tinham como prática cruzar a fronteira para comprar alimento no Brasil. Porque a Venezuela começou dessa forma. No Brasil e em outros países com os quais a Venezuela faz fronteira. Sim. E aí, com o acerramento da crise e o desabastecimento total, as pessoas tiveram que começar a sair do seu território e se estabelecer próximo da fronteira. Porque também, como diz a Karen, o refugiado, a intenção dele é voltar para o estado de origem, os laços dele estão lá. E como a gente estava comentando sobre números também, a gente comentou aqui que 60 mil venezuelanos já entraram no país, 550 mil venezuelanos já entraram na Colômbia. A Colômbia é um país que também tem problemas de deslocamento à Karen, sabe muito bem. Muito, é. Nós recebemos refugiados colombianos durante muito tempo aqui no Brasil. 550 mil venezuelanos já entraram na Colômbia. E aqui os colombianos, a gente nem falou muito dos... Os colombianos, numa outra época, recebemos bastante colombianos. Não houve esse impacto. Houve programas de reassentamento. A gente não estava num momento também que a população... Há uma, digamos, uma cisão na população que se coloca contra ou a favor de determinadas causas que acham que são causas mais simpáticas a uma ideologia ou outra. E isso é instrumentalizado. Claro. Essas pessoas, na verdade, ali estão saindo de um regime que é um regime que, em tese, é um regime chamado de esquerda, mas que é um regime que também tomou decisões pouco acertadas e a população, então, fica sem alimentação e com uma inflação muito alta. Então, assim, essa confusão, essa confusão de entendimentos ou más impressões do que é a migração, do que é uma pessoa fugindo do seu território, é o que causa esse preconceito que parte da população tem com relação ao migrante. Por isso que programas como esse são tão importantes. Porque aqui a gente consegue esclarecer que não é uma crise migratória e que já está se pensando em técnicas e formas de integração, que essas pessoas contribuem para a nossa sociedade. Essas pessoas foram formadas pelo sistema de educação venezuelano, que era muito bom, e o Brasil não vai precisar investir na formação dessas pessoas. Elas chegam prontas para nós, médicos, engenheiros, advogados, chegam prontas. Nós não temos que botar o nosso dinheiro para investir nessas pessoas e elas podem agregar empresários que saíram com dinheiro também que podem investir aqui. Então, a gente tem que tentar observar a migração de uma forma mais positiva, de uma forma a equalizar isso com o fato daquele momento no passado em que o Brasil recebeu migrantes, por exemplo, da Europa e que construíram suas vidas e desenvolveram esse país. É verdade. A gente tem aí, você falava dos italianos, dos alemães. Os alemães, os poloneses, principalmente aqui no Estado, né? Sim. Os negros, que nos deram força de trabalho e que hoje se desenvolvem, infelizmente, em função de várias políticas de Estado que fazem com que essas pessoas desenvolvam os seus potenciais. E isso também pode acontecer com os migrantes, se a gente tiver essa visão de integração. É muito importante isso. E no programa de reassentamento de refugiados que a gente trabalha, a gente tem esse, porque é um número menor de pessoas. Então, essas pessoas vêm dentro de um programa com um orçamento. São casos identificados lá no primeiro país de asilo que ainda sofrem perseguição e violações. Então, esses casos são identificados pelo escritório do Acnur e lhes é ofertado um programa de reassentamento. Então, no Brasil, no caso, que é signatário desse acordo também. Então, tem casos que vêm, então, são oferecidos para o Estado brasileiro. Olha, nós temos 20 casos, no caso da Colômbia, né? 20 famílias, né? Porque tem grave problema de segurança, de... Que realmente estão com risco de morte se ficarem no país deles. Então, a gente... Então, esse programa é para isso. Então, eles vêm para o Brasil com... Sempre com autorização do Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro aceita eles já como refugiados e vêm para o programa. E nós, da sociedade civil, que somos uma instituição, Associação Antônio Vieira, tratamos, então, de todo um programa de integração local que dura 12 meses. Então, 12 meses a partir do momento que ele bota o pé aqui. Nós temos um orçamento, que é um fundo das Nações Unidas para isso. Então, não tiramos dinheiro de ninguém também. Esse é um fundo específico do reassentamento que, no mundo, os países têm. Então, quem tem os países que usam o dinheiro no reassentamento, que implementa, que somos nós, e países que investem nos programas dos países emergentes. Nós, o Brasil, o Chile, a Argentina, o Uruguai, nós somos países emergentes no reassentamento. Então, e não somos ainda suficientes para financiar esses programas. Então, o Acnur, então, trata de buscar na comunidade internacional, países, Japão financia, Suécia, Suíça, Canadá, Estados Unidos, financiam programas no mundo. O nosso programa no Brasil, ele é bem pequenininho, porque nós poderíamos receber... Temos capacidade dos municípios, temos políticas sociais, mas esse primeiro investimento nós não temos. O Estado brasileiro, hoje, não tem nenhuma linha de financiamento para o reassentamento. Nós dependemos totalmente de um dinheiro de fora. Eu quero falar mais sobre isso, inclusive dessa ajuda da sociedade civil que o próprio governo pede pela experiência já. É o contrário. É a sociedade civil ajudando o governo. Mas a gente vai fazer, antes, um rápido intervalinho, mas nós já voltamos com o debate TVE. É um instante só. Não sai daí. Estamos de volta com o Debate TVE, que hoje discute a migração venezuelana. Conosco a professora de Direito, a advogada Laura Sartoreto, e também a coordenadora do Programa Brasileiro de Reassentamento Solidário de Refugiados, Karen Vapeshowski. E agora que eu reparei, Laura, o teu sobrenome bem italiano mesmo, né? É. Está ali, ó. A gente comentava antes, agora, fora do ar, aqui no intervalo, e também no último bloco, sobre a questão da estrutura para receber esses refugiados. E a Karen me contava que, na verdade, a sociedade civil tem dado, prestado a sua experiência para o governo nesse sentido, não é? Sim. Nós temos, formamos, juntamente com o governo, comitês de trabalho. Nós temos o Comitê Municipal de Atenção a Migrantes Refugiados, a Pátridas e Vítimas do Tráfico de Pessoas, que é em Porto Alegre. E temos um comitê estadual, também Comirate RS, que é a mesma designação, que daí ele é estadual, que deveria também abranger esses temas, né? Tudo que tem a ver com migração, refúgio, estaria dentro desse comitê. Mas, hoje, a gente está muito trabalhando, muito em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, através do Comirate. Nós participamos organicamente do comitê e, como a gente sabe, nós estamos, como estamos há muito tempo no ramo, né? Então, a gente acaba adquirindo experiências e temos muita história para contribuir. Então, a Prefeitura, quando inicia a sua gestão, cada vez tem uma gestão, a gente trata, então, de fornecer essas informações, a nossa experiência e tal e tal. Tanto que nós estamos fazendo uma gestão, a sociedade civil, o coletivo de instituições da sociedade civil, estamos tratando de fazer uma gestão junto ao município e ao Estado para a criação de uma política específica. Permanente. Permanente, através de um decreto-lei, de uma lei, alguma coisa, que diga qual é o procedimento da cidade de Porto Alegre para receber migrantes refugiados. Porque isso, na verdade, no caso dos venezuelanos, ainda não aconteceu, né? Não, não aconteceu. Ela está exatamente... O município de Porto Alegre está sendo pautado, tanto pelo governo federal, quanto pelas agências da ONU, no caso, o Acnur, sobre o que a cidade tem de mais sólido, assim, uma política de atenção que vá também ser... Os venezuelanos poderão usufruir dessa política como proteção e como integração. Porque a proteção é importante, né? Eles vão estar aqui, muitas pessoas são alvos... Sim. São alvos de perseguição e tal. É, eu queria comentar, exatamente. Eu queria comentar. Isso aconteceu, inclusive, em Roraima, né? A gente teve notícia de um local onde as pessoas estavam numa casa de passagem, em Boa Vista, em que alguns brasileiros, então, entraram, expulsaram todas as pessoas, colocaram num ônibus de volta para a Venezuela e queimaram todos os pertences dessas pessoas. Isso aconteceu há duas semanas, né? E o Estado não consegue oferecer qualquer proteção para essas pessoas que são seres humanos, que são retornados por parte da população e têm os seus pertences simplesmente... Pois é. queimados. E aí, a gente tem a questão jurídica da história, por exemplo, eles têm que ter um cadastro, a sua identificação, a sua documentação. Como é que funciona isso aí? Os seus documentos, você pode dirigir, pode conseguir emprego, pode ter acesso a um SUS, por exemplo. O que acontece? A regularização migratória no Brasil, ela funciona com instrumentos internacionais e instrumentos que a gente tem já na nossa legislação. Perfeito. Uma pessoa... As migrações, as pessoas migram no mundo, né? Mas a pessoa... A gente fala em imigrações e migrações também. O migrante, é. O migrante é uma pessoa que se movimenta no mundo, pode ser uma pessoa que está saindo, que é um imigrante, uma pessoa que está entrando no Estado, que é um imigrante. O migrante é um gênero. Tá. E aí, a gente tem a espécie, o imigrante que entra no território e o emigrante que sai do território. Então, a gente está falando no caso aqui dos migrantes. Então, a gente fala dos migrantes em geral. O que acontece? As migrações, elas ocorrem desde que o mundo é mundo e é assim que a gente povoou a superfície terrestre. É verdade. As pessoas migram ou por questões voluntárias. Bom, eu migrei durante um tempo, fui estudar na Inglaterra, morei lá, fui imigrante durante um tempo. Durante um outro espaço de tempo da minha vida, morei na Itália, trabalhei com refugiados lá, fui imigrante também por uma questão voluntária, por vontade própria. Outras pessoas migram por razões coercitivas, quer dizer, elas são obrigadas a deixar os seus lugares de origem em função de algumas situações. Dentro desse grupo de imigrantes forçados, a gente tem o que a gente chama de refugiados, que são aquelas pessoas que têm um fundado temor de perseguição em função da sua raça, nacionalidade, grupo social, opinião política ou religião. E a lei brasileira diz que as pessoas que saem de locais com grave generalizada violação de direitos humanos também são refugiados. existem outras pessoas que imigram por razões forçadas e que não se enquadram nessa definição de refúgio. Por exemplo, uma pessoa que tem que migrar, sair do seu país em função de uma catástrofe ambiental e em função de questões econômicas. Essas pessoas não são refugiadas, em tese, mas elas recebem hoje em dia no nosso país por força da aprovação da nova lei o que a gente chama de visto humanitário. Então, elas podem se enquadrar na questão do visto humanitário. Os venezuelanos que começaram a chegar no Brasil, eles começaram quando entram no país, então, o que o imigrante tem que fazer? Ele tem que se regularizar na Polícia Federal. Ah, perfeito. A Polícia Federal, então, é o órgão que as pessoas procuram para regularizar o seu status migratório. Qual que é a imigrante? Uma pessoa que venha ou por vontade própria ou uma pessoa que venha em função de uma perseguição ou de uma outra questão forçada. Os venezuelanos começaram a vir para o nosso território, então, e solicitar o refúgio, o status de refugiado. Ah, existe um status específico. Um status de refugiado que é esse fundado temor de perseguição. Pode ser de qualquer lugar, venezuelano, colombiano, haitiano, senegalesa. Não existe uma restrição em função do estado de onde essa pessoa venha, mas existe... Esse status da situação dela aqui. Da situação dela. Ele se autodeclara solicitante de refúgio. Solicitação de refúgio. Aí abre um processo de solicitação na Polícia Federal. Perfeito. Os imigrantes, os venezuelanos, eles não têm... A análise do refúgio é feita caso a caso. Em tese, esse grupo como um todo não parece, do ponto de vista do direito internacional, que eles têm um fundado temor de perseguição. Mas, eles se enquadram, podem se enquadrar na possibilidade do refúgio por grave e generalizada violação de direitos humanos no país de origem. A gente não sabe ainda o que vai acontecer do ponto de vista jurídico com essas pessoas, porque não houve ainda nenhuma análise por parte do Conselho Nacional de Refugiados sobre o status dos venezuelanos no Brasil. Então, hoje, a maioria deles é solicitante de refúgio. Quando a pessoa é um solicitante de refúgio, ela pode ter CPF, carteira de trabalho, um registro nacional de imigrante. Sim, ela tem toda uma identificação dela, um cadastro dela que é como se fosse praticamente um morador, um cidadão brasileiro. Um cidadão, ele tem, obviamente, um protocolo de solicitação de refúgio, mas ele tem uma carteira de trabalho, ele pode, então, exercer atos da vida civil enquanto ele espera a análise do pedido de refúgio. E as pessoas confundem muito isso com a questão do pessoal no ponto da produção que está me falando aqui agora sobre a questão do asilo. O asilo é um outro instituto que acontece. O refugiado é protegido pela convenção de 1951, a Convenção de Genebra relativa ao Estatuto do Refugiado. A América Latina no século XIX desenvolveu, essa convenção é de 51, do século XX, mas a América Latina no século XIX desenvolveu um sistema interamericano de asilo. O sistema interamericano de asilo, ele diz que uma pessoa que é perseguida por opinião política, ela pode pedir a proteção de um outro Estado, mas o Estado, aquele a quem ela pede proteção pode se negar a conceder essa proteção. Ah, tem essa diferença grande. Tem uma diferença muito grande, porque o Estado que é signatário da Convenção de 51 de Refugiados, no momento que a pessoa se enquadra nas características, aquela fundada temor de perseguição, de saúde da raça, nacionalidade, o Estado não pode negar a concessão do refúgio, a declaração do refúgio. Sim, se ele está nessa... Então, o asilo e o refúgio, eles têm natureza jurídica diversa, né? Normalmente, o Instituto do Asilo era utilizado num certo momento, no momento em que vários países da América Latina estavam em época de ditadura, para proteger pessoas que eram perseguidas por opinião política. Ele é um pedido individual, né? Ele é feito... É um pedido individualizado. Avaliado individualmente. Isso, um pedido que tem muito a ver com as relações políticas que um Estado tem com o outro. Já o refúgio, não. Ele é uma garantia que tu tem se tu te enquadra naquela definição. E a gente tem aqui, no caso do Brasil, aqui a gente tem a questão do Mercosul. A Venezuela saiu do... Foi suspensa. Foi suspensa, na verdade, do Mercosul. Se não fosse... Se não tivesse... Isso tem alguma influência? Se não tivesse acontecido, isso seria diferente? O que que aconteceu? O que que acontece? O Mercosul... Os países do Mercosul têm um acordo de residência. Então, os nacionais de um país podem residir em outro país do Mercosul por um tempo. Tem uma residência ali temporária e depois podem ir renovando essa residência sem problema nenhum. Então, nós podemos residir na Argentina. Os argentinos podem residir aqui. Venezuela fazia parte do Mercosul, mas foi suspensa em função do que aconteceu lá e da implementação da cláusula democrática que retira a Venezuela do Mercosul. Mas o Brasil, no momento que a Venezuela foi suspensa, o Brasil adotou uma normativa que prevê que os moradores de países fronteiriços com o Brasil também podem se beneficiar dessa residência temporária. Por isso que a gente não sabe, olha só, dos 30 pedidos que a gente já tem de regularização de venezuelanos no Brasil, 22 são solicitações de refúgio e 8 mil se baseiam nessa portaria de moradores de países transfronteiriços. Então, a gente não sabe qual é a, digamos assim, a decisão unânime que vai ser tomada com relação a essas pessoas, porque elas podem se beneficiar dos dois Estados. Ou dessa portaria que regulariza a residência para moradores de países transfronteiriços que fazem fronteira com o Brasil e a Venezuela aí se enquadra, ainda que não faça parte do Mercosul. Ou então, através do Instituto de Refúgio e da solicitação de refúgio que essas pessoas fizeram. Não sabemos ainda o que vai imperar nesse... Embora o Acnur, que é a agência da ONU para refugiados, que tem essa operação lá em Boa Vista já funcionando desde o ano passado, eles estão orientando para que todos peçam refúgio. Estão orientando por quê? Porque amplia a questão da proteção, garante, dá algumas garantias, porque muitas vezes a pessoa nem sabe o que é o refúgio. Então, ela conta assim, eu estou aqui pela fome, mas aí tu vai conversar com ela, porque quando preenche ali a solicitação de refúgio, quando conversa e desenvolve um pouco, ele conta assim, mas por que passou fome? Porque não tinha comida no mercado? Não, é porque eu era reconhecidamente de um determinado partido político e aí quem tem direito a tirar uma quantidade de comida tem que mostrar a carteirinha e tal do partido vigente. Tem isso, é? Sim, e daí, então, a fome, na verdade, a falta de acesso ao alimento é por causa de opinião política. De opinião política, claro. Claro, em alguns casos, sim. Então, assim, o que o Acnur está fazendo junto com as organizações, identificando essas histórias e está, inclusive, catalogando isso e provando para o governo brasileiro, para o Estado brasileiro, que é, sim, uma prerrogativa importante garantir que eles peçam o refúgio e que eles ganhem o refúgio, né? Porque, por causa da fome, por causa do remédio, não, mas é porque eu também não era do determinado partido, determinada, né, opinião política. Então, isso, de alguma forma, só conversando. É, por isso que a análise do refúgio é feita caso a caso. Tu não pode dizer, ah, todo mundo que vem da Venezuela não se enquadra na definição de refúgio. Não, tu tem que fazer uma análise caso a caso. Por isso, né, Karen, que existem as entrevistas de elegibilidade. Aí, o oficial de elegibilidade vai questionar e pedir para aquela pessoa contar a história dela. Ali, ele identifica se houve uma perseguição ou se não... Claro, de acordo com a situação específica. O que choca a gente, assim, no trabalho com isso, nesse caso específico dos venezuelanos, é que o governo entende, né, que existe uma crise humanitária na Venezuela, mas ainda assim indica que essas pessoas devam se beneficiar dessa portaria de residência de países transfronteiriços, isso é o governo brasileiro. Então, identifica uma crise política, mas... Mas não reconhece. É, tenta, digamos assim, fazer o contrário, infelizmente, do Acnur que está fazendo, dizer que vai tratar do ponto de vista humanitário e não do ponto de vista do refúgio. Refúgio. Tá? Então, assim, mas isso tem que ser analisado caso a caso para que se tenha uma definição correta, e, mas enquanto isso, essas pessoas têm que ser atendidas. Tem que ser atendidas. Não interessa o status migratório. Aqui no Estado, aqui, no caso da Venezuela, ainda não aconteceu, mas aqui no Estado, qual é o maior número de pessoas? De onde que vem que a gente tem esse cuidado e montar essas estruturas? São senegaleses? Não, são, foram colombianos. Colombianos. Nós tivemos colombianos, palestinos, algumas famílias do Afeganistão, afeganistão, sírios e agora cubanos. Pois é, e falando em Cuba, e Sri Lanka também. Sri Lanka também. Sri Lanka também. E haitianos. Os haitianos que não são refugiados, mas que são um grande número. Mas dentro do programa que a gente acolheu com recurso, com uma estratégia diferenciada, daí são esses, poucas pessoas, são poucas, nós até agora reassentamos quase mais de 400 pessoas que, num universo de necessidades globais, é pouco. mas é quando a gente consegue captar, porque esse dinheiro vem de fora, a gente capta um milhão por ano, um milhão de reais. Então, a gente vê o que que a gente consegue fazer com esse dinheiro. Então, é o Acnur, juntamente conosco, nós, muito mais o Acnur, que vai na comunidade internacional buscar esses fundos e nós vamos dizer para o Acnur, olha, nós temos a capacidade de receber tantos por ano, e a gente faz esse orçamento e vamos atrás do dinheiro. Inclusive, já há uma preparação, falavas antes ali, sobre no América Central. América Central, é o país do Triângulo Norte da América Central, que é Honduras, El Salvador e Nicarágua, que está sofrendo um conflito muito forte há muitos anos, só que de um ano, dois anos para cá, basicamente, que está sendo reconhecido, inclusive, pelos estados, que formam as Nações Unidas, que realmente é um conflito muito parecido com o conflito colombiano, quando tinha envolvido o narcotráfico, as guerrilhas e tal, e lá são as bandigas, bandigas, né? O que que são? São bandos, 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 milícias, milícias, então, a formação dessa, a gente está estudando também como é que está acontecendo esse conflito. Acontece que já está provocando deslocamentos e aqueles que não conseguem sair estão morrendo, principalmente grupos vulneráveis, mulheres, e crianças, mulheres que são usadas para escravos sexuais, crianças que são recrutadas de uma forma, são recrutadas para servir as milícias com 12 anos, mora lá, tem uma família, tem dois filhos que estão lá 12, 13 anos, eles, tu vai ser visitado. como a gente vê acontecer no Oriente Médio, por exemplo, e acha que isso acontece lá, está acontecendo aqui. Na Colômbia, acontecia assim, nós tínhamos o programa para meninos soldados, que é um programa de proteção, crianças, soldados. Livre e espancada à vontade. É, eles são seduzidos, na verdade. Claro, porque já estão numa situação vulnerável, de pobreza. Aí chega o comandante lá da milícia e oferece uma arma bonita, tirar foto e tal. Então, essas são formas, mecanismos de sedução que muitas vezes os pais não têm poder de... Não tem o que fazer. E temos vários casos de crianças que nunca mais voltaram, né? E são usadas nos confrontos. E nesses países aí está acontecendo isso. Está acontecendo isso, né? Então, há muito deslocamento de mulheres e está... Esse reassentamento, por exemplo, de El Salvador, que é o caso que a gente está trabalhando, está acontecendo um procedimento inédito do Acnur no mundo, que é a identificação de casos com alta necessidade de proteção dentro do próprio país. Isso não acontece. Opa! Dentro do próprio país. Vai lá e vê sem a pessoa sair do país, protege ela dentro do próprio país. E tira ela. Ah, para depois conseguir tirar. Então, assim, identifica casos. Isso é um procedimento super novo em razão deste conflito específico naquela região. Porque às vezes as pessoas não conseguem sair. Conseguem sair. Não conseguem sair. E o Instituto do Refúgio, ele exige que a pessoa para solicitar o refúgio esteja no estado onde ela vai solicitar o refúgio. Ele não dá refúgio no país de origem, que é uma questão de soberania, né? Tu não pode pedir refúgio diplomático, tu pode pedir um asilo diplomático, mas tu não pode ir na Embaixada do Brasil em El Salvador e pedir refúgio. Tu tem que estar no Brasil para pedir refúgio. Por isso que esse trabalho do Acnur é muito importante. Muito importante. Porque eles tratam de fazer... É uma questão legal. É uma questão legal. Eu não posso ir lá, justamente lá no consulado, né? Não, não pode. A não ser que seja asilo. Aí que é um caso individual. Individual. Complica muito, né? Por quê? Porque a única razão pela qual um estado pode oferecer asilo para uma pessoa é por perseguição por opinião política e o refúgio oferece uma abrangência maior. Uma gama maior. Só que tu não pode na Embaixada solicitar. Tu tem que estar no estado onde tu vai solicitar. Então, esse trabalho do Acnur no Triângulo Norte é essencial porque essas pessoas não conseguem sair de lá. As brigas são brigas de gangue. É como se fossem brigas de gangue. Sim. Há alistamento de crianças de uma gangue para outra e a coisa mais horrível que acontece nesses países é que muitas vezes uma pessoa é obrigada a participar de uma gangue e depois ela quer fugir para pedir refúgio num país qualquer e esse país não permite porque ela participava de uma gangue. Fica estigmatizado. Estigmatizado. Tem países que não aceitam mulheres que foram envolvidas com prostituição, que portaram armas. Ela foi forçada. Ela foi forçada. E o Brasil não teve a gente no procedimento. Sim, porque é forçado. Ninguém, né? Não vai querer participar de quando. Sim, a princípio não, né? Nós vemos vários casos de mulheres chefes de família que tiveram nessa situação e que foram negadas pelos Estados Unidos, negadas por Canadá. E o Brasil não tem esse critério de exclusão dentro da lei 9474, que é a lei de refúgio, que já tem 21 anos. É uma lei antiga, uma lei ainda boa, positiva, humana. Foi reconhecido na época como uma lei super humanitária e tal e tal. Isso, em 97. Então, assim, a proteção dessas pessoas alguém tem que dar. Se o próprio país não consegue e elas não conseguem sair, o Acnur faz esta identificação desses casos. Daí é tudo muito sigiloso. E também... Ah, tem esse cuidado também. Claro. Então, elas são retiradas por um outro país, né? E aí, ou então, uma outra localidade próxima, a fronteiriça, para que elas se restabeleçam e daí, em seguida, vai para um país, por exemplo, que nem aqui. E a gente está falando, não, a gente está falando em questão do preconceito, até ter participado ou não. Por exemplo, e aqui no Estado, a gente tem agora, a gente falava antes sobre o programa de interiorização. Existe algum tipo de preconceito, principalmente das prefeituras, principalmente do interior do Estado, aqui no Rio Grande do Sul, assim, que tem algumas restrições para receber, para participar desses programas, assim? Como é que foi isso? Até o momento, a única cidade aqui do Estado que foi consultada sobre a interiorização foi Porto Alegre. Mas a gente imagina que isso pode se estender, pode se ampliar para o interior, mas as cidades são convidadas. No momento que elas aceitam o convite, inicia todo um processo. Ah, perfeito. Então, assim, de estruturação dessa acolhida. Então, enquanto você não disser que sim, não participa. Mas aí tem que haver o comprometimento do município para dizer, olha, eu quero receber, nós podemos aqui receber 50 pessoas. Ah, tem tudo isso, tem um número específico, um planejamento. Tem que ter um comprometimento do município, do Estado, porque daí o Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, ele vai tratar, então, de aportar apoios para esse município. Sim. Eu não sei se é dinheiro, eu não sei o que é, mas assim, de uma maneira ajudar. De uma maneira ajudar esses municípios que aderiram ao programa de interiorização. Então, é o município que se, que diz, ok, nós vamos aceitar e dar o número que dá. E aí, só que é muito importante, tanto para o Ministério da Casa Civil da Presidência e do Acnur, que esses municípios já tenham um pouco de experiência. Ah, perfeito. Então, assim, históricos de xenofobia, discriminação, de perseguição, isso... Também é perigoso, também, não vamos trocar um problema por outro. Exatamente. Então, assim, a ideia é que esse programa, ele vai dar certo se a comunidade toda estiver... Melhor se já tiver uma experiência ou se é engajada toda a comunidade. Porque, na verdade, me parece ser muito mais um trabalho, efetivamente, no dia a dia, da própria população, do que o poder público em si. Exatamente. Porque quem vai dar o emprego não é o poder público, quem vai dar o emprego vai ser ali... É a iniciativa privada, né? É a iniciativa privada. As organizações. Quem vai estar no dia a dia, dando uma ajuda... O que o poder público faz é garantir, do ponto de vista constitucional, porque a Constituição garante o acesso a serviços públicos, então, educação, saúde... Assistência social. Assistência social. E, como a Karen fala, essas cidades que aceitam, então, e se vinculam a esse projeto, o poder público ajuda na sensibilização da sociedade civil daquele município para receber essas pessoas da melhor forma possível. Então, com programas, com informação do número de pessoas que vêm, com uma... Traçar uma estratégia de... laboral para as pessoas, de acordo com as características dessas pessoas, sensibilizando a comunidade, que aquilo ali não vai gerar um desconforto. Desconforto. vai tomar o emprego das pessoas. Exatamente. Não é isso. Então, o poder público age dessa forma e a sociedade civil, então, se compromete, porque a Constituição também nos obriga a isso, o princípio da igualdade vale tanto para o Estado quanto para nós, a gente se compromete a tratar essas pessoas sem discriminação. E é uma maneira humana de levar a vida também, Se não vai por bem, vai pela lei, então. Exatamente. E não é uma coisa para sempre. Essas pessoas não nem sabem que aqui temos a família. É importante a gente falar isso. É importante falar isso. A gente chama de um programa de acolhimento temporário. É importante. Porque eles não... É meia dúzia de meses até que eles estejam preparados, né? Para se incluir na sociedade normal. Ninguém vem para ficar pendurado em nada. Não. E a gente não sabe também se todo mundo se ajudar. É um princípio, né? Básico, humano. E a gente não sabe também quando o Brasil também pode precisar também. Eu ia te dizer isso agora. Ninguém está livre, né? Ninguém está livre. Já vivemos de uma crise, de um terremoto, né? E já vivemos, né? A gente teve aí décadas de ditadura onde os nossos conterrâneos foram exilados. Muitos foram para a Suécia, muitos para o Chile, muitos para o Uruguai, para a Inglaterra. A gente... Ninguém está livre. Ninguém imaginava há cinco anos que a Venezuela ia estar com esse problema. A Venezuela é um país riquíssimo em petróleo. Um país visado. A gente nunca pode deixar, Cláudio, de analisar a migração sobre a perspectiva das relações internacionais. A Venezuela é um país visado porque é rico. É a maldição da riqueza. As potências estrangeiras... Do olho negro. As potências estrangeiras estão de olho naquele petróleo. Do ouro preto, ouro negro. Exatamente. Então, é a maldição da riqueza. A gente não pensava... E o nosso também, né? O nosso também. A gente tem a maldição do meio ambiente, da água, de tudo aqui no Brasil. Então, a gente não está livre disso. A Amazônia, é. Meninas, muito bem. Infelizmente, o nosso programa já está chegando ao final. Está boa a conversa, né, Cláudio? Mas está ótimo. Então, vamos aguardar, então. E fica a dica, fica o recado para as pessoas. Então, não existe nenhuma crise, não existe... Não, a gente pode tratar noutros termos mais humanos, né? Noutros termos mais humanos, né? Se a gente se organiza, cabe todo mundo. Cabe todo mundo. Cabe todo mundo, exatamente. Muito bom. Muito obrigado pela participação, obrigado pelos esclarecimentos. O debate TVE vai ficando por aqui. Mas a gente volta amanhã, às sete e meia da noite, ao vivo, para discutir as novas regras para crimes cometidos ao volante. Ótima noite para você e até lá. Ótima noite. Ótima noite.